E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Piangers, autor do livro Papai é Pop e também Escola do Futuro. Estou aqui para anunciar minha palestra aí na Associação de Pais e Mestres do Colégio Salesiano São Gonçalo de Cuiabá. Eu vou estar falando sobre a Escola do Futuro, sobre as relações familiares, sobre o nosso período de quarentena e as dificuldades que a gente está passando agora, mas como a gente pode se preparar para o futuro. A gente vai estar falando sobre tudo isso no dia 24 de setembro, às 7 horas da noite. Então a gente se vê numa palestra virtual, mas muito especial. Espero que você esteja lá e a gente possa se falar. Coloque na sua agenda, 24 de setembro, 7 da noite. A gente se encontra, então, com uma conversa muito especial sobre família e escola. Até lá!